Vamos lá, pessoal, a resolução de mais uma questão da prova do ano de 2016. Uma questão que envolve o assunto de estequiometria. Especificamente, pessoal, estamos resolvendo uma questão que envolve reagente limitante, reagente em excesso, que é consequência um do outro, muito legal, e rendimento. Então é uma questão perfeitinha para a gente entender como é que funciona até o rendimento. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante, vezes 100 para dar o valor percentual. Por que isso, pessoal? Bom, o número de mols do produto é tudo aquilo que foi formado. Por que eu faço sobre o número de mols do reagente limitante? Porque o número de mols do reagente limitante é aquele que é plenamente consumido durante a minha reação. Então, pessoal, se o reagente limitante é aquele que é consumido, é ele que limita o consumo total do outro, porque ele foi totalmente consumido, por não ter mais dele, é que o outro reagente não vai ser 100% consumido, que a gente chama de reagente, consequentemente, em excesso. O que é o número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante? Porque aí a gente vai ter a real noção se todo aquele reagente limitante foi transformado em produto. Como é que eu sei quem é o reagente limitante e quem é o reagente produto? Vamos ver, vamos continuar a questão. Em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido entre a reação, entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Pessoal, equação química, brometo de metila, hidróxido de sódio, formando o metanol e o brometo de sódio, balanceada já a equação, é sempre bom de verificar. As massas molares de cada um ele deu. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos. Então, eu já sei, pessoal, que eu vou obter 32 gramas de metanol. Pessoal, 32 gramas de metanol, a gente tem que achar a massa molar dele aqui, mas é bem simples, 12 do carbono com 4 hidrogênios que nós temos, 3 mais 1 aqui da hidroxila. Então, fica 16, 16 com 16 do oxigênio, eu tenho que a massa molar do metanol é 32 gramas. Ou seja, pessoal, se eu estou obtendo 32 gramas e a massa molar é 32 gramas, eu acabei de descobrir o quê? Eu acabei de descobrir que eu vou obter 1 mol do meu produto. Então, eu já sei parte da minha continha. Por quê? Eu já tenho o número de mols do produto, 1 mol. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidroxil sódio. Aí você deve estar me perguntando, Jonathan, para que eu preciso saber os dois reagentes? Se é uma reação estequiométrica, se eu souber um dos reagentes, já é suficiente. Beleza, mas pode acontecer de um desses reagentes estar a mais, sobrar. Então, eu não posso simplesmente falar assim, olha, reagir tanto desse, porque eu não sei se ele reagiu completamente. Ele só falou o quê? Ele falou que reagiu 142,5 gramas do brometo de metila, do CH3-BR. Beleza? E ele falou para mim que reagiu 80 gramas de hidroxil sódio. Bom, vamos ver quantos mols isso corresponde. Por quê? Porque eu sei que a proporção molar entre os dois, brometo de metila e hidroxil sódio, é de 1 para 1. Para tal, eu vou dividir isso aqui pelas massas molares. Qual é a massa molar do brometo de metila? Vamos ver. Do bromo é 80, beleza? 80 com mais 3 do hidrogênio, 83. Com mais 12 do carbono, pessoal, dá quanto? 83 mais 12 dá quanto? 83 mais 12 vai dar 95, não é isso, pessoal? Então, a massa molar do brometo de metila é de 95. Vamos ver a massa molar do hidroxil sódio? Ele deu do sódio 23, a do oxigênio 16, a do hidrogênio 1. Então, 16 mais 1, 17, com 23 dá quanto, gente? 40. Então, estou falando de quantos mols aqui, pessoal? Estou falando de 2 mols. Olha que beleza. Aqui essa continha ficou bem fácil, né? Então, na verdade, estamos falando que temos 2 mols de NaOH. Belezinha? Tranquilo? E quanto que vai dar essa continha aqui que envolve o brometo de metila, pessoal? Então, vamos lá fazer essa continha, né? Você faria 142,5 divididos por 95, que vai dar quanto, gente? Essa continha vai dar 1,5 mol de brometo de metila. Beleza? Então, show de bola. 1,5 mol de brometo de metila, 2 mols de NaOH. Gente, a proporção não era para ser de 1 para 1? Era, Jônatas. Pois é. Se eu tenho 1,5 de 1 e 2 do outro, você concorda que um desses vai ter que sobrar? Sim. Quem? Aquele que está a mais. Porque se é de 1 para 1, 1,5, eu preciso de quanto do hidróxido de sódio? 1,5 também. Então, esse hidróxido de sódio é o famoso reagente Q em excesso. Ele nem pediu. Mas só para a gente lembrar. Reagente em excesso. Tudo bem? Consequentemente, esse aqui é o limitante. Porque, gente, 2 mols de NaOH consomem 1,5. Vai até sobrar meio mol de NaOH, não é isso? Mas eu tenho a proporção molar corretinha para consumir. Bom, então vamos finalizar. Porque o que é que eu preciso fazer? Bom, eu sei que o rendimento nada mais é do que o número de mols de quem, gente? Do produto, que eu sei que é 1, sobre o número de mols do reagente limitante, que nós já sabemos que é 1,5. E multiplica esse resultado por 100. E aí, se você dividir 1 por 1,5, você vai obter o quê? Uma dízima de 0,6666. Vamos arredondar aqui para 0,67, que vezes 100 vai dar igual a aproximadamente 67%. E aí, vamos lá. Tem a respostinha bonitinha. O valor mais próximo dele, o valor ainda mais próximo dele. Olha aí, a letra D de dado. 67%. Questãozinha ótima para treinarmos rendimento, reagente excesso, reagente limitante. E lembrar que esses atores existem, né, pessoal? Então, questão boa do Enem, primeira aplicação de 2016. Show de bola! 1,5,6,8,6,8,5,6,7,8,8,7,8,8,8,5,6,8,8,8,7,8.